É rapaziada, hoje eu tô trazendo um assunto muito importante pra vocês que tem um polo aí, tá com problema no som, no rádio do seu polo original de fábrica, cara. Sabe aquele travamento que você não consegue colocar em rádio, você não consegue conectar bluetooth, você não consegue colocar cartão de memória no CD, nada rapaziada, nada disso. Hoje eu vou tá explicando pra vocês o que que acontece quando acontece isso, velho, qual que é a solução. Hoje eu vou tá fazendo esse vídeo especificamente pra vocês que tá com essa dúvida, pra vocês que tá sofrendo com esse problema e não sabe solucionar, cara. Vou tá explicando pra vocês. Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando um vídeo pesado. Hoje eu tô trazendo mais um assunto pra vocês aí, muito interessante, muito importante pra vocês que tem um polo. E tá com um rádio original igual esse daqui, ó, esse rádio original aqui que vem no polo. E ele tá travado, né, cara, você não consegue conectar som aí, ó, ele tá no som, ó, não tá saindo voz, não tá saindo nada. Ele fica desse jeito, você não consegue colocar pen grave, você não consegue conectar no bluetooth. O que que acontece com esse som original de fábrica? Por que ele dá esse defeito aí, rapaziada? Algum erro que acontece, né, ao decorrer do tempo, ao decorrer que você está usando ele. E pode acontecer isso, mano, pode acontecer esse travamento, não sair som e você ficar muito preocupado e já logo correr atrás de uma alta elétrica, correr atrás de algum lugar que arrume som. Pelo fato de tá muito preocupado, sendo que é um problema muito simples pra você tá resolvendo, cara. Um problema muito simples, rapaziada. Mano, esse vídeo aqui é muito importante. Então eu peço pra vocês, vocês que conhecem alguém que tá passando por algum momento aqui no som, com problema de rádio do polo, que não tá funcionando, não tá saindo som, não tá conectando bluetooth. Tá passando por um momento difícil, não sabe como resolver, tá lá quebrando a cabeça. Cara, hoje eu vou tá explicando pra vocês o que vocês precisam fazer pra voltar a funcionar aí o rádio normal. Eu não vou tá fazendo, mas eu vou tá mostrando pra vocês e vocês fazendo isso, cara, vai solucionar muito, cara. Eu não vou conectar... o meu não tá pegando a rádio normal, né, aquela sintonia. Eu deixei assim porque, cara, eu não gosto de ouvir rádio que fica na sintonia, sabe? Não gosto, eu gosto mais de conectar meu bluetooth e escutar, né? Que nem, ó, eu vou conectar meu bluetooth aqui pra vocês verem que tá funcionando normal, normalmente. Calma aí. Tô conectado só no bluetooth. O meu aqui eu tirei a parte da sintonia de rádio, não tá sintonia. Pra quando eu tirar do bluetooth não já entrar na rádio, sabe? Aquele negócio chato de ficar falando, não gosto. Só gosto de conectar meu bluetooth e escutar pra vocês verem que tá funcionando, ó. Normal, ó. Ó, aumentei aqui no celular, ó. Tá normal, conectando normal. Então, o meu tá conectando certinho, bluetooth, cartão, CD. A única coisa que eu tirei foi a parte da rádio. Mas vamos lá, vocês que não tá conseguindo conectar nem o bluetooth do seu celular aqui no rádio, não tá conseguindo conectar cartão de memória. O que que acontece? Esse rádio da Vox aqui, ele é muito sensível, cara. Vocês têm que tomar muito cuidado porque tem muitas opções aqui que travam mesmo o som, entendeu? Mas isso daí não é uma coisa que vai te afetar, não é uma coisa que você vai precisar correr já atrás de alta elétrica, de lugar que arrume som. Não, rapaziada. É simples. Muitas das vezes vai acontecer o quê? Vocês vão ter que ter o manual, né? Do som. Porque muitos polos desse daqui já vêm com o manual do som, que ele é desse jeito aqui, ó. Sistema de som, sistema de... Entendeu? Sistema de som aqui, rapaziada. Ele fala tudo sobre o som, sobre o rádio, sobre sintonia, sobre conexão com bluetooth, atender telefone, tudo. Esse rádio aqui é super completo, ele dá pra atender telefone, tem bluetooth, tem cartão de memória USB, tem tudo, rapaziada. Ele tem microfone já integrado nele, você consegue falar. E vamos lá, você que não tá conseguindo, mano, você aí que tá com problema aí de travamento. O que que você tem que fazer, rapaziada? Primeiramente, você vai abrir o capô do seu carro, né? Seu som tá travado ali, você não consegue conectar nada. Você vai abrir o capô do seu carro. Vamos ali fora ali. Abriu o capô do carro, mano. Daquele jeitão. Vou tá mostrando aqui. Rapaziada, é vídeo completasso pra vocês, mano. Nenhum ainda eu vi desse jeito, explicando desse jeito. Vou tá mostrando pra vocês com detalhes. A bateria é uma chave principal do seu som, ó lá. Pra voltar original de fábrica, pra você voltar a usar ele. Nossa, meu motor tá um pouco sujo aí. Pegamos a sua de terra, cara. Sujou pra caramba. Mas eu vou tá lavando aí, dando uma lavada mais nele aí. Esse tempo atrás eu lavei, mas já encheu de terra de novo. O que vocês vão fazer, rapaziada? Vocês vão vir com uma chave. Vai te sosquear aqui, ó. Nessa parte aqui, não te sosquei aqui. Nessa parte aqui, ó. Onde segura a abraçadeira aqui da bateria. Vocês vão tirar ela e vocês vão arrancar isso aqui. Arranca o plug da bateria. Arranca, espera um pouquinho e vai. E coloca de novo, parafusa. Vai lá no seu som. A hora que você vir no seu som, cara, Automaticamente, ele vai tá desligado. Ele vai tá desligado, rapaziada. Desligado automaticamente. Eu não vou desligar o meu. Mas ele vai tá desligado. Não vai tá aparecendo nada aqui. Vai dar um spam ali na hora também. Mas depois você volta toda hora, certinho. Tá? E você vai vir aqui, mano. A hora que você ligar o som, vai aparecer assim. Safe. Vai aparecer uma mensagem. Safe. Safe, cara. Ele vai tá pedindo um código do seu rádio, cara. Onde você vai achar esse código para desbloquear seu rádio. Porque esse rádio da Vox, não faça isso, mano. Se você não tiver o código. Você tem que ter um código do som do rádio. Da Vox, né. Você tem que ter o código, cara. Que vem no manual aí. Vem junto com o manual do seu carro. Esse manualzinho do rádio. E essa senha, cara. Ela fica aqui na primeira página. Não vou tá mostrando a minha senha. Mas ela fica aqui na página colada. Né. Ela fica colada. E você vai aqui, mano. A hora que aparecer Safe. Você vai colocar o código que tá pedindo no manual. Pra você colocar aqui. Né. Aí você vai selecionando aonde? Os códigos você vai definir pelos botão. Né. Pelos botão aqui você vai definir o código. A hora que você colocar todos os códigos. Você vai no botão. Não nesse botão aqui que desliga. Você vai nesse outro botão aqui de sintonia. Você vai clicar nele e segurar. Segura ele até voltar. A hora que você soltar. A hora que ele voltar. Ele já vai voltar na rádio. Você segura, aperta, segura. Segura, segura, segura. E solta. Você pode apertar qualquer botão aqui, ó. Qualquer botão desses daqui. Você pode apertar, segurar, pressionar. E ele vai voltar. Não solte enquanto ele não voltar. É assim que ele voltar, rapaziada. Você vai pra tá podendo já usar o Bluetooth. Já vai poder usar cartão de memória, CD. Ele volta automaticamente. E lembrando vocês, cara. Que esse código do rádio. Ele tá no manual do som, mano. Do som do rádio mesmo, tá? Desse manualzinho aqui, ó. De sistema de som. Ele vai tá na primeira página aqui. E todos tem, né? Todos que vêm com esse som original. Ele tem esse código. Então vale muito a pena aí. Você que tá sofrendo aí. Com o problema do rádio do Polo. Aí não tá saindo som. Não tá conectando Bluetooth. Não tá conectando CD. Não tá conectando cartão de memória, USB. Nada. Você vai ter que fazer isso aí automaticamente. Lá na frente. Tirar o plug de bateria. Esperar um pouquinho. Voltar o plug. E aí seu som vai tá automaticamente. Depois a hora que você... O safe, mano. A hora que aparecer safe. É pra você colocar o código. Aí de... O código pra desbloquear o som. Porque esse rádio aqui, ele tem um código, cara. Que só esse código desbloqueia. Entendeu? E é isso aí. Se você tiver qualquer dúvida. Qualquer outra dúvida. Sobre algum problema desse rádio aqui. Que eu já passei por dois ou três problemas já com esse rádio. De senha, de... Mano, de bloqueio. De esperar um tempo pra desbloquear. Eu vou tá fazendo esse vídeo. Então, velho. Espero que vocês curtam demais. Rumo a 16 mil inscritos. A gente vai lançar um escape no Polo. Vai lançar um projeto novo no Polo. Com 16 mil inscritos. Pra vocês que não viu. Ainda o Polão como que tá, mano. O Polão tá o brabo. O carrinho tá top, cara. O projetão vai vir mais ainda pesado. Então, fica esse vídeo com vocês. Pra vocês que tinham essa dúvida aí do rádio do Polo. Pra você que tá passando por algum momento difícil com o rádio. Não sabe o que fazer. Tá preocupadão, cara. Eu achei que esse vídeo seria muito importante pra vocês, mano. Então, tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo. E rumo a 16 mil inscritos, rapaziada. Espero que tenha ajudado vocês, mano. E rumo a 16 mil inscritos, rapaziada.